E o Luciano Huck, grande defensor do Fica em Casa, não ficou em casa, se em pé de pano e foi visto andando por aí de bike numa boa e claro, sem máscara. Vamos ver aí. Deixar duas barras famoso, cara. Você já conhecia duas barras? Gostou? A cidade é uma pracinha linda ali. Bom dia. Como é que está? Tudo bem? Bem? Pode tirar uma foto? Pode. Está aí em Cantagalo? Decepção para a esquerda no Brasil. Ainda por cima ele quer criticar o Bolsonaro. Sim, pé de pano. Para você ter ideia, né? A velha hipocrisia. E muita gente comentou. Por exemplo, podemos ver aqui no canal dos Pingos nos Is, que também noticiou o fato que as pessoas detonaram o Hulk. Por exemplo, o Pedro Rogel disse, são os maiores hipócritas. E o Winston Smith disse, esse é mais um hipócrita. Que o povo precisa jogar na lata de lixo. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Também não é novidade nenhuma que o Hulk dá uma saídinha por aí, né? Podemos nos recordar deste fato que aconteceu lá na data de 9 de 1 de 2021. Onde, segundo a reportagem da Isto É Gente, Luciano Hulk e Angélica curtem praia deserta em Trancoso, na Bahia. Na ocasião eles também estavam sem máscaras, como sugere a foto aqui. E também, podemos ver aqui, segundo a reportagem do Pleno News, que sem máscara, Hulk grava sem o item dentro do táxi no Rio. O quadro foi ao ar na Rede Globo e chamou a atenção dos internautas. Tá até disponível aqui no wall. Luciano Hulk grava quadro do Caldeirão dentro do táxi no Rio sem máscara. Então é isso, pessoal. Desta vez, ele foi visto andando de bike por aí. Mas eu gostaria que você comentasse sua opinião sobre tudo isso. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Aqui estão os fechados Capitão Bolsonaro até 2026, né, pé de pano? Hashtag fechados com o Bolsonaro. Isso eu não vou admitir. É isso aí. E pros esquerdopatos é melhor já ir se acostumando, hein? Capão.